Essa ciranda Que me deu poesia Que mora na ilha De Tamaracá Essa ciranda Que me deu poesia Vamos pra lá, vamos pra cá E não desculpa para Vamos pra lá, vamos pra cá E não desculpa para E não desculpa para Tire sapatinha, tire também o brusão Faz dança, samba de corpo, batendo palma de mão Vamos pra lá, vamos pra cá E não desculpa para Vamos pra lá, vamos pra cá